Tem explicação, né? Muita gente vê a torcida do Chaco e não entende, né? Mas é difícil de entender mesmo, isso aí é uma história muito antiga, isso aí vem de geração em geração. Fala aí galera do Futebol 7, tava com saudade já, ficamos aí um tempo afastado, formiga de férias em Natal, coisa linda. Clayton aí no curso, no culto, no culto também, e vocês já estão percebendo o nosso cenário especial, temático, pô, tá faltando alguém do Chaco aqui, Silvio Santos. Pá, foi, mas vem você pra cá, mas estamos aqui com esse cenário perfeito, parrei comemoração aos 40 anos do Chaco Moreira. Vem pra cá, Chaco Moreira, laia, 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 batida, tá legal. Vosco aqui, Lucas Ferreira, representando aí várias gerações aí do Chaco Forever. Seja bem-vindo, Quinhentos. Valeu, valeu, Lucas. Prazer, essa situação, prazer, é todo meu, hein. Estamos brindando aí, galera, com o copo cheio aí, com o copo cheio, o coração é vazio. Fala alguma coisa pra galera aí, dá um oi pros telespectadores. Primeiramente, seja bem-vindo, parabéns. Fala aí uma coisa, tu sabendo que a festa foi um estouro, hein. A festa foi um estouro, eu já fiquei sabendo. Há furos. Há boatos. Há buratos, a ressaca ainda é grande, isso eu posso garantir pra vocês. Mas eu só tenho a agradecer aí, pra hoje aí, na presença de vocês, pra poder conversar um pouco do Chaco. Falar um pouco do Futebol 7 aí, nós estamos na fase quente do campeonato. Quentíssimo. Quentíssimo, inclusive pra nós o Chaco e... E tem secador na parada, hein. Sempre tem. E falar um pouco aí da nossa história desses 40 anos do Chaco Forever aí, e dar uma risada aí com a galera. Legal, Lucas. Seja bem-vindo às pautas do programa de hoje que você vai ver nesse vídeo. Nós temos aí a galera do Futebol 7 fazendo uma solidariedade bacana com o pessoal que foi desabrigado pelas chuvas. Tivemos aí dias terríveis de chuva. O campeonato estadual, o curso de treinador de capacitação para treinadores da Federação Gaúcha do Futebol 7. Até vou linkar também, o Clayton vai dar uma palinha do curso que rolou na TVF. Clayton Mourinho, Clayton Mourinho. Temos também as contratações no Futebol 7. É, tem técnico indo pra cá, jogador indo pra lá. Opa! As últimas informações da Copa Metropolitana, dos classificados, da Série Ouro, Prata. E também projetando especial que vai pegar fogo aí. E o Formiga em Natal. Depois vocês vão ver umas fotos aí do Formiga lá em Natal. Não sei o que tem a ver com o Futebol 7, mas... Tá com muito, tá com muito! Tem bom, tem bom, tá dando uma ledinha na América de Natal, lá eles tem um time de Futebol 7, bomba, galera! Eu queria até falar, Subir, o Futebol 7, a crise não te pegou. Como é que foi? O dólar, não te sentiu. Pegou, pegou não, agora não pegou. No meio da crise, o cara passeando, outro bug, praia, o mesmo... Os caras querendo derrubar de um futebol, o Futebol 7, porra, quem é isso? Agora não pegou a crise, a crise vai pegar em 2015, 2016, quando eu começar a pagar a viagem. Uma coisa bem bacana, bem legal. O povo gaúcho aí tá de parabéns, tá se solidarizando. Como é que é? Solidarizando. Solidarizando? O que isso é o santo? Solidarizando. Solidaizando. Vem aí, pode aí. Valeu, não. O bagulho é esse. O povo está solidarizando com a situação das pessoas, né? ficaram, tá triste, até agora o Guaibo aí a gente vê tá muito acima do nível temos aí, vocês estão vendo aí agora a foto do Formiga aí representando a gente aqui da bancada, aí no tirão, no Tesourinha, Formiga no Tesourinha, no Tesourinha e eu queria dar os parabéns aí, velho, também pro Anderson, o Anderson Show do Inter ajudou aí, velho a gente sabe que os caras são figuras públicas que o exemplo deles vira uma promoção pra dar pra dar mais bons exemplos aí da galera que tem melhores condições pra ajudar isso é fundamental, velho, ajudar o próximo é prioridade na vida sempre a galera tá ruim, a gente vê aqui do nosso estúdio que tá tudo alagado, que o Guaiba tá vindo e a informação ainda que vai chover mais ainda, que a tendência é piorar a gente tem que ajudar o próximo, velho a sede do Chaco também tá embaixo d'água lá, né tá embaixo d'água, onde que é essa? aqui, bem aqui na frente da ilha, eu tenho umas fotos daqui que tá... se tu for de submarino de submarino, tu encontra ali a... o Chaco, só bandeira 40 anos, Chaco tá toda a bandeira pra Silva então galera, muitas equipes de Futebol 7 a gente sabe que ajudou mas eu quero que, representando todos do Futebol 7 quero dar um especial aqui pra galera do Chahua lá, o Rodrigo Herê também postou um jogo bacana a galera lá do Locomotive do Marcelo lá que jogou no Chaco também a galera do Centenário o Thiago Lang do Quilmes lá fizeram um jogo o Thiago cedeu um horário pra que fizesse que fosse a pelada da solidariedade e a galera lá trouxe mandimentos, enfim, o que precisava e que isso possa servir de exemplo, né pra quem tem interesse e que ainda estão precisando de muita coisa e vão precisar mais de dinheiro a gente brinca, a gente dá risada nos divertimos, né mas também somos sérios isso aí é uma coisa muito legal tá feito o registro ali da galera do Futebol 7 então todos os Futebol 7 que ajudaram aí sintam-se então representados aí pela galera que a gente mostrou agora aí vamos de futebol então o que tu pode falar da festa lá que teve como é que foi essa iniciativa aí quantas gerações tiveram na festa? tiveram presente aí, né nessa festa de 40 anos dá pra se dizer que só a quinta geração não dá presente porque ela ainda é muito novinha, né e se ela tivesse provavelmente ela ia comprometer a segunda e a terceira tá louco, mas já tem um time já da segunda geração da quinta geração da quinta geração já, já eles já fazem um dois contra dois já, hein é? já dá pra identificar quem é zagueiro, quem é atacante, quem é goleiro da turma e os que fundaram o Chaco, quantos figos tem? isso aí também, isso aí é uma pergunta legal olha, dá pra se dizer que deve ter todos, deve ter todos não, nós temos, na verdade, dos que fundaram o Chaco nós temos duas perdas é, porque 40 anos, pode ser mais ou menos com 20, ou 600 nós temos duas perdas, que é o Velho Gaúcho e o Jacaré, que muitos conhecem os filhos dele, que é o Marcelo e o Bernardo jogam com vocês? jogam eu tenho uma curiosidade do Chaco como é que funciona assim, ó você tem o Chaco 1, o Chaco 2, é tudo junto, esses treinamentos tem, como é que tem contato com o outro, ou da especial, é um, como é que as pessoas tem junto, é um time só é um time só claro que tu tem que ter, né, até por questão de treinamento, cada um tem o seu horário mas por exemplo, o Chaco, o especial do Chaco ouro, a gente treina, como eu comentei, lá na quadra do Vini, a gente treina na terça-feira beijo Vini, beijo, Vini é nosso, Vini é nosso é, dos bruxarianos é, tipo assim, ó, aí quem se está contando uma série abaixo, pode, acontece? só, 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 tem isso tem, pode e acontece tem atenção, tem atenção, tem promoção, muita promoção, a gente tem os... ah, mas é legal, é o público, que legal isso, é, e a nossa ideia é justamente do 4ª geração, que é o Chaco da Prata, é ser só a gurizada nova pra ser um jogador, é, 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 limitar ali no máximo as coisas lapida a galera, pra ir pra lá é, a gente já vai preparando, eles vão sentindo o clima, como é que é, como é que é, funciona o Chaco se identificou, a gente viu que, pô, esse guri está merecendo uma chance e joga fora isso, dentro da 2 Metropolitano, nessas competições tipo o estadual que a gente vai jogar a gente, a gente monta um Chaco só, pega um tende melhor dos 3 e vai, por isso que a gente tem a tradição de chegar sempre forte nessas competições porque a gente sempre vai com 20, 25, digamos que todos em condições de jogar então, a gente leva essa vantagem quando a gente chega nessas competições de final de semana porque a gente tem esse grupo muito forte e muito homogêneo também e fora a união, né, velho, o Chaco é o resto o time fechado, a entrega, a entrega dos jogadores ali, da galera, é bom bacana, legal e aí, Leandro? o campeonato estadual rolou aí a chave, as, as, os grupos finais aí que faltavam pra completar aí a 2ª fase já temos grupos definidos aí na 3ª, então, jogou o grupo G e o grupo H no grupo G se classificou o Laú em primeiro lugar com 6 pontos e em segundo lugar o Palmeiras de São Gabriel essa chave tinha apenas 3 equipes, o Laú, o Palmeiras de São Gabriel e o Atlético Porto Alegrense até quero mandar um grande abraço pro Bina, que está nos assistindo aqui, o Bina é gente boa pra caramba aí, Claudio aí, Bina o Bina é o alemão? o Bina é o médico, o médico lá de São Gabriel o alemão, qual é o alemão? O alemão do Chelsea, ele vem? não, o alemão do Chelsea, ele tá... ele teve aí no treinadores o Chelsea, o Chelsea não tá no estadual tá, mas ele teve aí no final de semana, né? teve, teve no treinadores e o cara, e vai pro Chelsea? acabou, não acabou? não, o Chelsea acho que tá jogando, só que não, não veio, não participou do estadual, né? será que eu tô falando bobagem aqui? mas beleza acho que o Chelsea não tá jogando então galera, com esses... não tá, não participou do estadual então assim ó, com esses resultados nós já temos na terceira fase os 4 grupos definidos os 4 grupos e olha só a pedreira de cada chave grupo 1, Clayton, 12 horas de Porto Alegre, o River Plate de Porto Alegre, Bravos de Porto Alegre e o Nidos do Cansaço de Canoas tá bom time, né? chave fodástica grupo 2, essa chave aqui, o grupo 2 é só Caxias é Cidadino acadêmicos de Caxias, Madrid de Caxias, Amizade de Caxias e o Cacareco de Porto Alegre que não tá de brincadeira também o Cacareco tá muito bem grupo 3, temos aí o Quilmes, Diablos, Torino e Palmeiras de São Gabriel Torino de Caxias Torino de Caxias Torino de Caxias que é um time de tradição como o Chaco, assim, tem 60 anos, mas claro, não de futebol 7 só, é de clube, de financiado o Chaco ganhou diversas vezes diversas vezes exato historicamente e uma coisa que gostaria de falar como é o Chaco para as equipes que estão chegando novas no campeonato nos campeonatos aí, contra o Chaco pela frente, o Torino da vida, com acadêmicos muito respeito e se puder ter a chance de vencer, vença bem porque se não vencer, dá Chaco campeão, dá Torino campeão nas cabeças, acadêmico nas cabeças porque tradição mística, esses times tem e sabem ensinar é ou não é Lucas? verdade, temos um grande exemplo nosso na Copa do Brasil lá, o Brasil de Garopava podiam ter nos matado, não mataram, deram chance e o Chaco se classificou como o terceiro colocado do grupo e chegou na final e levou o título com a nossa orgulha aqui do Rio Grande do Sul exato e completando então, Grupo 4 Laú, Napoli, Amigos de São Gabriel e Rio Grande também uma chave fortíssima a terceira fase dá para começar agora no feriado de finados passam dois de cada chave mata-mata no mesmo final de semana ou não a federação ainda não definiu boa pergunta onde será? a chave de Caxias é bem provável que seja em Caxias três times de Caxias é, mas então não posso me meter mas podia trocar então o Torino e fazer todos não tem curso não sei se eles gostariam o Torino está fora o Torino está dentro não, não, mas está aqui na outra chave podia ficar na chave de Caxias não, não, só o Torino o Torino vem para cá e o Lindo dos Cansantes trocaria ele não caleia todos os Caxias ah não, mas ele não dá por causa do regulamento do chaveamento aí a gente tem que ser tem um filho legal e flexível o estadual é uma coisa a ser discutida tanto que o regulamento está aí muitos contestam o regulamento contestam o chaveamento contestam o time do Inter na final olha só não estamos aqui para criticar ninguém é só para ajudar com uma ideia é, vamos ver agora para o próximo ano exemplos a gente já tem já o Jairzinho Partistello que é o nosso presidente que eu admiro e respeito muito e já no terceiro ano de mandato então alguma coisa já tem de lição certo né para o próximo ano Joguinho de Aceguá figura fantástica quero mandar um abraço também para o e agora Rafael acho que eu esqueci o nome de uma figuraça do time dele o cara é impressionante vocês estão vendo a imagem dele aí o time tomando uma tunda do Torino foi 7x1, 8x1 o jogo e o cara é é engraçado ele perdendo tira onda com os caras do Torino os caras do Torino queriam levar ele para o time do Torino de tão atração que ele foi no jogo impressionante eles queriam levar ele para ser o comediante ou para jogar mas ele é bom jogador atleta o cara joga bem não sei o Thiago o cara está fazendo os caras o cara joga bem mas eu acho que também ele depois está fazendo vamos ouvir tu está convidado para a gente fazer um show de stand-up comedy está convidado para vir aqui na nossa mesa está engraçado ele tem que vir aqui vamos acompanhar o que ele disse na entrevista vamos jogar lá com o nosso ai estamos juntos no favor né o que 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 o maior prazer o cara joga uma caramba gente boa é nóis é nóis do Torino é nóis é nóis eu gosto de me divertir jogando bola né eu acima de tudo tem que dar risada ser feliz né não adianta é esporte não adianta esquentar a cabeça tem que jogar e se divertir ele estava boa resenha com os gorilhas só gente boa então tá galera seguindo aqui vamos falar do curso de capacitação a gente já fala a gente já fala do metropolitano isso é o nosso filho Santos está meio quieto hoje não sei o que está acontecendo mas tá matou com ele ontem para as contas as vezes os caras ficam falando lá de fora e nem sabem o que estão falando nem sabem o que está acontecendo eu estou ligado uga via entendeu tchau 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 tchau